Oi, eu sou a Emília, sou educadora de figurino da Fábrica de Cultura Parque Belém. Nessas férias, a ideia vai ser a gente criar em casa os figurinos de histórias que a gente já conhece. A gente imaginar outras versões para as histórias que a gente escuta desde que a gente é criança. Então, hoje eu pensei de a gente começar com o Chapeuzinho Vermelho, porque ela tem poucos personagens. A gente tem a avó, a Chapeuzinho, o Lobo e o Caçador. Então, tá bom, o Chapeuzinho, ela chama o Chapeuzinho Vermelho. Então, ela já vai ter que ter alguma coisa que seja vermelha. Precisa ser um chapéu? Geralmente, ela tem aquela capa com capuz que é vermelho. Não precisa ser isso, eu acho que a gente vai pensando o que a gente quer dessa história. Então, a gente pode pensar assim, ah, essa história vai passar no frio ou vai passar no calor? Ah, escolhi que ela vai passar no frio. Então, que tipo de roupa que o Chapeuzinho precisa usar para estar no frio? Que tipo de roupa a vovó usa para estar no frio? Lembrando que a roupa da vovó também passa alguns detalhes para o lobo, né? Porque o lobo se disfarça de vovozinha. Então, para a Chapeuzinho acreditar que o lobo é a avó, precisa passar umas peças do figurino de um para o outro, né? E tem o Caçador. Então, que roupa um caçador usa também? A outra coisa que a gente pensa é, essa história é uma história que passa num lugar atemporal, né? Que a gente não tem uma época específica. Por que a gente não escolhe uma época? Ela vai passar antigamente? Ela vai passar nesse século? Ela vai passar em outro século? Ela vai passar na época das cavernas? Imagina o Chapeuzinho Vermelho da época das cavernas? Imagina o Chapeuzinho Vermelho quando tinha dinossauros? Tá bom, não tinha gente quando tinha dinossauros. Mas você está inventando, por que não pode inventar essa história? Dinossauro é mó legal. Imagina um dinossauro, Chapeuzinho Vermelho, com um figurino de um chapéu. Ah, ia ser mó legal. Como que seria esse dinossauro? Que dinossauro faria Chapeuzinho? Que dinossauro faria a vovózinha? Que dinossauro seria o lobo? Que dinossauro é o caçador que vai salvar todo mundo? A gente pode também pensar que a Chapeuzinho Vermelho está passando agora. Pensa na Malhação. Você assiste Malhação? Ou alguma outra novelinha de agora? Se você pegar esses personagens e colocar na Malhação, como que eles iriam se vestir? A Chapeuzinho pode ser uma das meninas do colégio. Ela se apaixona por um cara malvado, que é o lobo. A vovó pode ser a diretora do colégio, que está tentando salvar a menina do lobo. E tem o caçador, que podia ser um dos professores, que vai ajudar a Chapeuzinho a não ir pela estrada errada. Que tal? E como que essas pessoas se vestem? Porque elas não vão se vestir que nem a história que a gente tem no livro, né? Elas vão ter características que discretamente contam quem são os personagens. O menino não vai ter uma orelha de lobo. Ele vai ter algumas características nele que fazem isso. E de roupa? Que roupa ficaria com cara de que ele é o malvado? Vocês assistiram Dog Funny? Dog Funny tinha o Roger. O Roger era o cara descolado malvado. O que que rolava? Ele usava aquela jaqueta de couro, né? Ele tinha toda uma pose de malvadão e isso também aparecia na roupa dele. Porque o Dog, o Dog tinha aquela roupa, sabe, de bom moço, aquele coletinho. Ele era todo gracioso. E a gente reparava isso pela roupa dele. A Pathy Maionese, que era a menininha, que talvez a gente pudesse usar ela como a Chapeuzinho. Ela era mais meninota, mais ingênua, né? Ela se divertia com as coisas. Então, eu acho que a gente pode ir pensando por aí. O que mais que a gente pode inventar pra essa história de Chapeuzinho Vermelho em outro lugar? E se a gente fizesse um Chapeuzinho Vermelho de terror, onde todo mundo é vampiro? Até a Chapeuzinho, até a Vavó, até o Lobo e até o Caçador. Ou será que não seria todo mundo que é vampiro? E alguns são vampiros e outros são outra coisa, são fantasmas. Como que a gente veste essas pessoas pra elas terem essa característica? E a gente vai pensar só na roupa ou a gente vai pensar na maquiagem também? Tem muita coisa que dá pra brincar no figurino que tem a ver com como a gente quer contar a nossa história. Então, brinca aí. Escolhe um tema, escolhe uma época, escolhe até um diretor. Tipo, você podia fazer uma versão Chapeuzinho Vermelho do Tim Burton, hein? Ele tem um monte de coisa legal. Dá uma procurada em filmes dele, que tem muita coisa genial e que pode ser legal de fazer. Obrigado. 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 Obrigado.